Torne-se um terapeuta holístico certificado. Link na descrição. Os animais são princípios espirituais igual a nós numa outra escala evolutiva. E eles são diferentes das plantas e diferentes das plantas dos minerais, como qualquer ser evolutivo. Eles estão sujeitos na Terra a tudo que a gente está sujeito. O animal pode ficar doente, pode ter pressão alta, diabetes. As pessoas às vezes sofrem com a doença, estão animando a pergunta por que a doença? Tudo que está encarnado está sujeito. Não é punição divina. Eu posso bater o pé e quebrar o pé, o cachorro pode quebrar a pata. Não tem nada a ver com Deus ou punição. Mas aí a pessoa, por que Deus permitiu que o animal quebrasse a pata? Ele poderia quebrar a pata na floresta, cara. O predador pega ele e comer. Então as pessoas têm que usar a inteligência, por favor, para entender que o animal também desencarna. E o tempo de vida deles é menor que o nosso. Um cachorro, um gato, sei lá, um cachorro grande 12 anos, um menorzinho 16, um gato chega a 20 anos, mas o tempo deles é menor. Na hora que eles vão embora, a pessoa sofre um baque emocional, mas ela precisa entender que o ciclo deles é menor. Isso sempre foi assim. Não é punição divina. Ela precisa entender isso e saber que a dor da perda é real. Mas ela tem que entender o processo. E outra, lá na frente ela também vai. Eu vou, você vai. Então, tudo que está encarnado está submetido a leis da natureza. Fome, frio, sede. Agora, é claro, o ser humano maltrata muito o animal. Aí é uma coisa do ego do homem. Mas na natureza, o animal também sofre. Frio, sede, fome. É do jogo, tá? Quando o animal vem viver junto com a gente, Guru, há uma diferença. Na natureza, ele é preso ao predador. Quando ele vem lidar com você, você não é preso ao predador dele. É um outro ser numa outra vibe. E o que acontece? O que eu vou falar agora, eu estava contando para o Guru aqui nos bastidores. Lá na Rádio Mundial, eu estou lá 23 anos no programa. Você escutava o programa? Viagem astral. 23 anos no ar com o programa Viagem Espiritual na Vibe Mundial. Todo domingo, 11h30 da manhã. Eu, às vezes, escrevi um texto e sabedor que a perda das pessoas é devastadora. Perder um ente querido. É claro, a gente é sensível a tudo isso. Eu escrevia, às vezes, um texto e falava assim, dedico esse texto a todos os ouvintes do programa que perderam um ente querido. Ok. Ligavam pessoas lá na época, não tinha rede social, o e-mail, e falava assim, eu perdi o meu gatinho ou o meu cão, estou devastado, só morava eu e ele. E, então, eu percebi que tinha gente que ficava devastada também com a perda do animal. Aí, eu passei a fazer o seguinte, escrevi um texto e botava assim, dedico esse texto aos ouvintes do programa daqui da Vibe Mundial, Viagem Espiritual, todos os ouvintes que perderam um ente querido humano ou animal, para poder contemplar esse pessoal e também dar uma ajuda para eles voltarem a viver e superar a dor da perda. Isso era já na virada para o ano 2000. Quando foi em 2009, o Urama veio para a minha vida com três meses. E aí mudou tudo, eu nunca tinha tido um cachorro. E um detalhe, eu tinha um gato, quando eu era adolescente, o gato saía do corpo. Deixa eu contar essa do gato para chegar na do cachorro. Eu tinha 16 para 17 anos. E, naquela época, muita gente não entendia o que eu falava e dizia, você vai morrer, isso é perigoso. E outra, o mito, isso é só para médiums avançados ou para iniciados em um grau avançado. Havia esse tipo de mito na época. E saída do corpo não é mediunidade, ela é anímica. Senão, a morte seria mediúnica, porque a morte também é saída. É uma capacidade anímica. Agora, médiums têm uma soltura maior e iniciados em alguma fraternidade, estudaram mais e podem usufruir melhor da saída, porque teria um preparo espiritual do estudo que faz. Nesse sentido, sim. Mas a saída é de todos. Naquele dia, eu tinha escutado falar que eu teria que ser um médium altamente evangelizado para sair do corpo. Eu tinha escutado um espírita falar isso para mim, que era um senhor que eu gostava muito. Sempre me dava bons conselhos, mas eu não aceitei esse. Porque eu falava para ele, médium bom não é evangelizado. Médium bom é o que faz o bem com a mediunidade, seja ele judeu, muçulmano ou cristão. Quer dizer, eu não tinha aquela prisão de evangelho que muita gente tem. O evangelho é lindo, mas a mediunidade não tem a ver com ele. A mediunidade é a mediunidade. E aí, naquela noite, o sofá da sala, às vezes eu dormia nele, porque eu chegava muito tarde da escola e saía muito cedo para trabalhar. Então, para não acordar minha avó e meu irmão no quarto, eu dormia, às vezes, no sofá da sala, que era o lugar onde o Ernesto, o meu gato, dormia. Tinha o sofá, tinha uma mesa do lado, e a passagem para a cozinha, onde tinha uma geladeira. Então, deitado no sofá, eu já via a parte da geladeira, já na curva para a cozinha. Muitas vezes, eu deitava ali, de madrugada, o Ernesto pulava em cima de mim para eu sair, que o lugar era dele. Aí, imagina, eu, adolescente, cotovelava. Adolescente marrento, cotovelava o gato. Sai fora. E ele saía. Aí, o que ele fazia? Ele pulava no braço do sofá, pulava na mesa e pulava em cima da geladeira e dormia lá, que acho que era mais quentinho. Eu, daqui, deitado, eu via ele deitado, todo enroladinho nele mesmo, em cima da geladeira. Eu tinha 16 para 17 anos. Deitei de bruxo, barriga para baixo. Acordei de madrugada paralisado ali. Aí, fiquei tranquilo. Eu já sabia o que era. Eu tenho até que me controlar para não começar a rir, cara, porque você vai para fora do corpo na hora. Eu, de bruxos, senti a paralisia e comecei a me soltar. A sensação é incrível. Parece que o corpo vai descendo enquanto você vai subindo, né? A diferença de gravitação. Eu já estava um pouquinho para fora vendo a nuca do corpo. Eu estava saindo de costas. Ali uma coisa saltou nas minhas costas, cara. Eu tinha 16 para 17 anos. É um espírito. Um susto. Aí, eu ganhei a altura. Quando eu virei, a surpresa, era o Ernesto fora do corpo, a duplicata exata do gato, igualzinho, mas com uma ligeira luminescência em volta. Eu olhei para cima. O corpo dele estava deitado em cima da geladeira. O gato parado no ar, me olhando. Eu olhando ele, via meu corpo embaixo. Quer dizer, ele fora do corpo, a consciência dele é de gato. Ele queria que eu saísse do lugar para ele deitar lá. O gato saltou no ar, encaixou e entrou no corpo. O corpo dele deu um tranco. Ele abriu os olhos ali. Segunda surpresa, ele continuou me vendo mesmo eu fora do corpo. O danado também era clarividente. Eu encaixei no corpo, fiquei rindo de sacanagem. Aquele dia, um senhor espírita tinha me dito que só saía do corpo quem era médium evangelizado. Porra, o gato estava fora, não leu evangelho nenhum, não era médium. Com certeza. Era uma prova viva de que ele estava fora, porque um dia ele encaixou, um dia ele desencarna. Então, essa foi a primeira experiência com o animal. Depois, com o passar dos anos, eu comecei a ver, às vezes, num campo, cavalo, fora do corpo. Mas tudo com a consciência do animal e muito próximo do ambiente. Não tem a interação humana de Ah, deixou ele lá fora conversar com o chinês para pegar algo? Não tem, né? E aí, o Rama veio para a minha vida, em 2009. Ele está atualmente com 13 anos. Eu viajo... O cachorro, o Yokshari. O Yokshari, que é esse que está aqui no livro, né? E eu pensei... Eu pensei assim, quando ele estava pequenininho comigo, eu peguei ele para a minha filha e acabou ficando para mim, minha filha caçula. Eu falei, eu viajo muito, cara. Como eu vou deixar esse cãozinho com quem? Eu moro sozinho, amanhã eu vou dar ele para alguém. Já gastei mesmo. Eu lembro, foi o cartão Diner vendido em quatro vezes, cara. Que minha filha fez eu comprar, porra. Mostra aqui, ó. Aí, eu fui com o bichinho para casa e aí, pensei o seguinte, amanhã eu vou ligar para os meus amigos ver quem quer. Eu já estou no prejuízo. Aí, ele dormiu aquela noite, com três meses agarrado comigo, já era. Está agarrado até hoje, é igual filho para mim. Tá. Três meses se passaram. Quatro, cinco meses, eu não me recordo bem. Ele dorme na cama comigo. Eu estou virado para a cama, para a parede, assim, deitaram de lado, ele deitado atrás de mim, colado, o armário aqui e a saída do quarto para o corredor ali. Ó, estou virado para cá. De repente, eu desperto paralisado, mas eu senti que não haveria uma saída do corpo. Era um outro tipo de coisa que ia rolar. Parece que a parte de trás da minha nuca abriu. É uma clarividência. Aí, eu vi entrar uma criatura no quarto, de um metro e quarenta, mais ou menos, de altura, vestido com um capuz, um manto azul cobalto e um cajado com um cristal de quartos na mão, na ponta do cajado. Essa criatura enigmática que se aproximou e ficou do lado da cama, olhando o rama. E eu, assim, um de vocês que está assistindo, se você está para cá e percebe algo lá, não se vira para olhar, porque pelos olhos você não vai ver nada, porque se é um ser extrafísico, ele não rebate luz para você ver. Então, continua quieto e tenta vê-lo mentalmente, porque às vezes a pessoa perde a experiência e fala, ai, cadê? Não vai ver nada. Pelo olho físico, ela não vai ver, a não ser que esteja materializado, que é raro. Esse ser, então, fez assim com um capuz, para trás, cara. Quando ele arriou o capuz, era uma mistura, o rosto quase humano com o rosto de okshare, como se fosse um híbrido, um lubisomem do bem. Uma coisa linda, cara de okshare com humano e uma inteligência que não era do animal, mas também não era humana. E aí, mentalmente, ele se comunicou comigo. E eu, antes de deitar, eu fiz uma prece. Eu pedi mentores, me mostra de onde o meu cachorro vem, me mostra do lado de lá como é que é o lance deles, porque eu estava há poucos meses, não estava acostumado e o impacto da vida do bichinho para mim foi grande, porque eu morava sozinho, mudei muita coisa, as viagens que eu fazia, eu ficava um tempão fora. Agora, já não podia, tinha esse filhote para cuidar. E aí, foi uma das grandes experiências da minha vida ali. Telepaticamente, ele se comunicou comigo e ele mexeu a mão e fez um portal. Eu via pela nuca. Esse portal, quando abri, eu via outro ambiente, milhares de cãezinhos e orquichares, uma latição. E aí, ele fechou e falou assim, você não pode ver muito tempo porque o plano deles é muito animalizado e você está na condição humana. Isso é o lugar de onde o seu cachorro veio. Aí, ele me explicou uma coisa divisora de águas. Ele me disse o seguinte, o animal na floresta é preso ou predador. Então, os chakras do animal funcionam da barriga para baixo. O chacro umbilical é comida, o chacro sexual é reprodução e o da base da coluna, o sono e a manutenção física. O chacro cardíaco para cima estão bem pequenininhos porque ele ainda está desenvolvendo. Quando ele vem viver junto com o ser humano, ele não é preso ou predador. Se ele é bem tratado, desenvolve o chacro cardíaco dele um novo sentimento. E aí, isso abre o chacro cardíaco e isso acelera a evolução do animal quando ele está perto de um tutor que cuide bem. Em contrapartida, ele me disse, também abre o chacro cardíaco do ser humano cuidando dele. Portanto, bom para ambos, para a evolução de ambos. É sempre bom ter... É uma saída do corpo com um cachorro projetado. Aí, ele me explicou uma coisa crucial com o Ale e Guru. Ele me disse o seguinte, a nossa coluna é na vertical. Então, nossos chakras temos um para baixo na base da coluna e um no topo da cabeça para lá. inclusive chakras é um tema também que dá vários programas, chakras e aura. E que a gente tem essa abertura para cima, para o espaço e uma abertura para baixo que nos conecta até cinco aberturas intermediárias. No animal, a abertura de baixo, os três de baixo já funcionam bem. O cardíaco dele está abrindo, mas os três de cima são pequenininhos porque a coluna dele está na horizontal. A nossa está na vertical, então a captação de energia celeste é maior e a inteligência se expande. No animal, a inteligência está reduzida. É mais a afetividade, o sentimento, comida, instinto. Eles têm uma inteligência animal, mas não é igual a nossa. Há diferença. Tem que ser claro isso. O animal não vai saber fazer um poema e ir fora do instinto dele e mudar de vida e reciclar uma vida e mudar tudo. Ele está dentro do instinto. E aí ele falou para mim que o chimpanzé e o gorila já estão ficando meio curvados para cima e que é o mais avançado no reino animal. Mas que cachorro e gato ou animais domésticos, um cavalo na fazenda, lá na Índia, um elefante que está no quintal da casa, a proximidade com o humano estimula muito o chakra cardíaco deles. Quando eles desencarnam, guru, eles querem gente perto. Não é igual o animal que desencarnou na floresta preso ao predador. Então tem cuidadores humanos desencarnados, de animais, do lado de lá. Uma vez eu vi um gato, me foi mostrado, o gato de uma fazenda foi mordido por uma cobra. Eu vi o pai da família levar o gato para dentro de casa com a sua esposa e explicar para a filhinha de seis ou sete anos que o gato dela tinha morrido, mordido por uma cobra. Eles levaram e enterraram o gato atrás de uma árvore, era um terreno de uma fazenda, a menininha chorando. Isso foi de tarde, quando foi à noite. Aquele espírito chinês abriu aqui a minha testa e falou, você quer ver como está o gato? E me mostrou. O pai e a mãe sentados tristes com a perda do animal, a criança brincando com alguma coisa, abriu um portal, entrou um homem que eu não sei descrever com o gato desencarnado, o gato era todo malhado e liberou o gato, o gato pulou no colo da menina, a menina não sabia de nada, pulou no colo dos donos e aí esse ser lá me via à distância e falou assim, eu trouxe ele para se despedir cortando os laços, eu vou levar ele para onde ele tem que ir. Puxou o gato de volta e entrou. Quando ele entrou eu vi do outro lado, era uma fazenda, só tinha gato desencarnado. Todos os gatos se egressam de famílias humanas e eles cuidavam deles da evolução, agora não me pergunte, dali para diante, para onde os gatos iriam reencarnar de novo, ir para um outro plano, para outro orbe, não sei, eu estou dizendo o que me foi mostrado. Na literatura espírita, Allan Kardec, quando perguntou aos espíritos mentores sobre os animais, disseram que a reencarnação era muito rápida, quase que instantânea. Isso apenas não ficou bem explicado, porque o Allan Kardec não podia explicar tudo, pelo amor de Deus. Muitos espíritas pegaram isso para dizer que o animal não fica do lado de lá e ele reencarna. A quantidade de gente que vê animal desencarnado é enorme no planeta inteiro e fora da área espírita um monte. Então, o que os espíritos não podiam falar para o Kardec naquela ocasião? Na floresta, preso ao predador, me parece que esse processo é rápido. Veio viver com o ser humano, muda tudo, foi o que o sistema me mostrou, porque ativa o chacra cardíaco dele, já não é a mesma coisa, cara. Ele deu um upgrade, se você tratou ele direitinho, por isso o estágio dele é maior no plano extrafísico. Eu me lembro que na série Nosso Lado, André Luiz, ele conta que desce no astral inferior com uma matilha de cães desencarnados de proteção. Se o animal tivesse reencarnado na hora, não estaria lá. E outra, outras áreas como a teosofia e o ocultismo falam de animais também do lado de lá. Então, o animal doméstico é diferente do de lá agora. Quando eu falo nisso, muita gente pergunta sobre o boi no matador, o cavalo. Eu só posso dizer o que eu pude aprender, que é o animal doméstico. Na natureza, eu não tenho ideia como é que é o processo. Eu não sei tudo. Eu estou contando uma experiência que veio a partir do meu cachorro, que é o que eu posso contar. Eu não posso contar com a vivência com um golfinho, eu não estou junto de um. Agora, cavalos, hoje, são usados para tratar crianças especiais, elas melhoram. Cavalo é levado ao hospital, o paciente melhora. Quer dizer, tem algo a mais do que na floresta, cara. Tem alguma coisa que está abrindo nele que não abriu nos outros. O chakra cardiorrespiratório deles. Então, eu não tenho como responder a questão animal em geral. Tem como responder a do cachorro e a do gato, que foram as proximidades que eu tive. Eu não sei em outros níveis como é que isso acontece na floresta, o boi. Eu não sei de nada. Eu só sei disso que eu estou contando. porque tem gente que às vezes cobra isso com muito radicalismo em cima da questão animal. Outro dia, eu estava numa live e eu falei que era uma inversão de valores. Alguém amar o animal e odiar o ser humano. Você tem que ver os ataques que eu sofri. eu sou assim mesmo. Você está de sacanagem. Eu amo o cachorro e detesto o humano. Ah, mas o humano maltrata o cachorro. Pois é, ele precisa de mais caridade tua porque ele é um idiota. É claro, a paciência não pode ser para um reino e não para o outro. E tem hoje toda uma geração muito legal que não come nada de produto animal. Eu tenho amigos que são veganos que essa opção foi ótima para eles. Agora, conheci pessoas que eram extremamente radicais. E aí, não é opção alimentar, é o radicalismo que incomoda e que a gente tem que sempre cuidar. Acerta teu passo, cuida da tua vida, mas o resto do mundo tem seu jeito, né? O resto do mundo come carne. Eu vou entender isso. Eu não como carne vermelha há muitos anos. Eu fui lentamente deixando porque meu organismo já não processava. A questão animal também me preocupava. Eu como bastante peixe, houve um pouco de frango e lentamente eu estou deixando o frango. Eu estou fazendo um processo progressivo. Agora, o fato de eu estar mexendo na minha barriga purificando tem nada a ver com o meu caráter porque você pode ter alguém que não come carne mas come emoção pesada, come comentário da vida do outro. Então, o lance é de caráter, né? Aí aparece o radical e fala, mas você é sem caráter que você come carne. Isso é uma besteira porque tem pessoas excelentes que apenas come carne, e daí? E pessoas que não comem carne fazem um monte de tranqueira. E aí E aí E aí